A colisão seguida de capotamento aconteceu no cruzamento das ruas Rui Barbosa com Santa Ana na Zona 7. Segundo levantamentos, este palio, que era conduzido por Rosângela Gutierrez, de 43 anos, cruzou a preferencial, batendo com esta picape Corsa, conduzida por Jaime Batista dos Reis, de 55 anos. Os dois veículos com placas de Maringá. Com a colisão, o palio capotou. Rosângela estava com mais duas pessoas e, apesar do choque, ninguém se feriu. É, sem dúvida. Chama atenção, porque é um capotamento no perímetro urbano, mas, graças a Deus, as pessoas que estavam no veículo que capotou não se feriram. Até mesmo pelos danos materiais, porque quem passa aqui fica até assustado. É claro, é um veículo que está capotado, houve até uns danos materiais de média intensidade, então chama atenção. A gente, o que o Corpo de Bombeiros repassa para esse tipo de situação não voltar a acontecer? Uma situação difícil, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. se houve alguém que passou a preferencial. Então, a gente não tem como fazer esse tipo de levantamento, que a gente sempre chega após o ocorrido. Aí vai ficar agora a critério da Polícia Militar, para que apure as responsabilidades.